Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. A palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje é um desafio. O desafio de manter um sentimento de gratidão, de louvor e de adoração a Deus, mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Mesmo quando estivermos passando por algum tipo de dor, de tristeza, de perdas. O Salmo 135, que é o que nós vamos refletir hoje, é um convite ao louvor e adoração a Deus. Mas como é difícil dar graças a Deus quando passamos por crises? Como é difícil acreditar que, nas tempestades, Jesus está conosco na embarcação. Foi em meio a uma terrível tempestade de ventos, onde as ondas batiam com violência no barco e tudo dava a entender que aqueles pescadores naufragariam e morreriam. Que os discípulos viram uma das cenas mais inusitadas. Jesus dormia. É o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 24. Como entender que o seu mestre dormia justamente no momento de tão grande necessidade? E aí, confusos e amedrontados, os discípulos despertaram Jesus, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Então, Jesus, primeiro, o censurou por causa da sua pouca fé e depois levantou-se, repreendeu os ventos e o mar. E a palavra diz que fez-se grande bonança. Os discípulos ficaram assombrados e disseram, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqueles homens, eles aceitaram o convite de andar com Jesus, mas eles ainda não o conheciam totalmente. Eles contemplaram, porém, com admiração, aquele que mais tarde eles reconheceriam como o Filho do Deus vivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Redentor vive. E por isso nós podemos ter fé e esperança em dias melhores. Olá, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu te convido a ouvir essa mensagem até o final. O Espírito Santo ainda quer falar com você. Dê o seu like no vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Não se esqueça disso. Ative o sininho das notificações. Mesmo você que já é inscrito no canal, confere aí se o sininho das notificações do YouTube está ativado. Muitas pessoas querem receber o Minuto com Deus logo de manhã, mas elas não estão recebendo porque esse sininho está desativado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. E coloque aqui também nos comentários a seguinte expressão. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Declare isso para Deus. Amém? E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Salmos 135, do verso 1 ao verso 7, está escrito. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem-no, servos de Deus. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus, Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome. Pois é nome amável, porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Irmãos, os filhos de Israel foram testemunhas oculares das maravilhas, dos prodígios de Deus no Egito e de como o Senhor aniquilou reis e exércitos para dar a eles a herança prometida. Só que foi dura e penosa a sua jornada, por causa da sua pequena fé. Quantas pessoas rejeitaram a obra de lapidação de Deus simplesmente porque os seus caprichos, a sua vaidade, as suas vontades ocuparam o lugar de Deus em seu coração. Assim como na embarcação em que os discípulos viram a manifestação do poder de Deus, a Israel foram dadas inúmeras provas do poder e do cuidado do Senhor. Só que, enquanto os discípulos se admiraram, os filhos de Israel murmuraram. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Qual tem sido a nossa decisão ou a nossa atitude diante das dificuldades da vida? Clamar ou murmurar? Apesar da fé deficiente, os discípulos clamaram. Eles recorreram à fonte correta e, por isso, foram agraciados por grande bonança. Mas quão maior teria sido aquela experiência se eles, como Paulo e Silas, mesmo com os seus corpos dilacerados pelos açoites, presos ali de forma desumana, foram libertos enquanto oravam e louvavam a Deus. Depois você lê lá em Atos 16. Quão diferente seria o relato daquela experiência? O profeta Isaías escreveu no capítulo 30, no versículo 15, o seguinte. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Você está passando por dificuldades? Você está passando por tribulações? Por lutas? Descanse em Deus. Aquiete-se. Deposite a sua confiança nele. Jesus nos deixou um recado um recado muito claro. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, não desanimem. Eu venci o mundo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo, diante das provas e das dificuldades, declare, Eu sei que o Senhor é grande. Olha o versículo 5 do salmo que nós estamos lendo hoje. Eu sei que o Senhor é grande. Louvai ao nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Perto como estamos do tempo da angústia, qual nunca houve, como disse o profeta Daniel, Vós que temeis ao Senhor, bendizei a Ele. E Ele nos concederá eterna bonança. Guarde essa palavra no seu coração. Em meio às dores, às perdas, às lutas, continue louvando a Deus. Continue clamando a Ele. Pare de murmurar e comece a orar. E Ele nos concederá eterna bonança. Amém? Vamos vigiar mais e vamos orar mais. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração. Se você ainda não escreveu a declaração de fé que eu sugeri, escreva. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. E eu quero mencionar dois comentários aqui para a gente poder orar. Eu sempre tenho feito isso mencionando comentários dos membros do canal. E eu quero mencionar dois pedidos de oração que eu recebi aqui. E... eu peço que você mande também o seu pedido de oração, o seu testemunho. Você pode mandar por e-mail, você pode colocar aqui no comentário das mensagens. Você que é membro do canal tem a nossa atenção especial. Todos os pedidos de oração aqui são considerados e apresentados diante do altar de Deus. Mas eu estou honrando aqueles que são membros do canal, aqueles que decidiram nos ajudar a continuar mantendo esse projeto evangelístico. Custa R$ 7,99 ser membro do canal. A irmã Mari Pires, ela escreveu o seguinte, peço oração pela saúde física, emocional, espiritual e financeira do meu filho Hidalgo. Pela venda da nossa casa e nossa mudança. E tem uma outra mensagem, que é uma mensagem anônima, eu não vou citar o nome. Às vezes, de acordo com a situação, eu não vou mencionar o nome para não expor a família, a pessoa. Uma pessoa que diz assim, olha, pastor, peço oração pelo meu casamento. Meu esposo está desviado dos caminhos do Senhor. E está sendo muito difícil a nossa convivência. Já fui uma mulher sábia. Hoje, me encontro fraca, sem forças para prosseguir. Eu quero dizer para a irmã Mari Pires e para essa outra irmã aqui, cujo nome eu não vou mencionar, que Deus tem promessas contidas na palavra para a família. Nós vamos apresentar o seu filho, irmã Mari, e o seu marido, irmã, aqui, que nos escreveu. e eu quero dizer que Salmos 1, do verso 1 ao verso 3, está escrito, como é feliz, como é bem-aventurado, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. eu quero profetizar que o seu marido será essa pessoa que é temente a Deus, que não se ajunta com os zombadores, que não imita o comportamento dos pecadores. Ao contrário, a sua satisfação, a satisfação do seu esposo estará na lei do Senhor, e nessa lei ele meditará dia e noite. e por causa disso ele será como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. E tudo o que ele fizer, ele irá prosperar. Amém? Irmã Mari, receba essa palavra também, tudo o que você fizer, você irá prosperar. E me chamou a atenção que a irmã que pediu oração pelo casamento, ela disse assim, eu já fui uma mulher sábia. Eu quero dizer que não, você ainda é uma mulher sábia. Ela diz assim, olha, hoje me encontro fraca, sem forças para prosseguir. Deus irá renovar, revigorar as suas forças, mas ele não retirou de você a sabedoria. O fato de você estar aqui colocando esse pedido de oração, clamando ao Senhor no meio da sua angústia, mostra que você tem ainda a sabedoria dada pelo Espírito Santo. Amém? E a mulher sábia edifica o seu lar. Eu quero crer que o seu lar será edificado. E através desses dois pedidos de oração, um pelo filho, outro pelo esposo, eu quero apresentar todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nesses comentários. Amém? e eu quero orar junto com você. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças pelo teu imenso amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela tua graça. Meu Deus, nós temos passado por aflições, por dias difíceis, por dias terríveis, dias tão quentes aqui no Brasil, um calor que está sendo danoso até para muitas pessoas, mas nós cremos que assim como depois do calor virá o refrigério, virá a chuva, também depois das tempestades, depois das dificuldades, haverá um tempo de bonança. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes, nós, ao invés de orarmos, nós começamos a murmurar e a reclamar. Mas nós queremos hoje declarar que a nossa esperança e a nossa confiança estão depositadas no Senhor. Cremos que iremos, sim, passar por aflições, mas que o Senhor não nos deixe desanimar, pois sabemos que Tu venceste o mundo. O Senhor é grande, como diz o salmista, o Senhor é grande, por isso nós louvamos o Teu nome, nós que somos Teus servos, nós louvamos o Teu nome, nos conceda a Tua eterna bonança, manifesta a Tua fidelidade, Senhor, na vida dessa pessoa que escreveu aqui nos comentários o Seu pedido de oração. Eu apresento a vida da irmã Mari, do Seu filho, da Sua família, que o Senhor possa abençoar a saúde física deles e de todas as pessoas que nos ouvem, a vida emocional, espiritual, as finanças, os negócios que estão travados aí no mundo espiritual, como ela mencionou aqui, a venda da sua casa, a mudança, que tudo isso possa ser solucionado segundo a Tua vontade. E quanto a essa irmã que escreveu pedindo oração pelo seu casamento, eu peço que o Senhor restaure, restitua um bom relacionamento com o Seu esposo. E tomando o exemplo dela, eu apresento todas as famílias aqui representadas nessa mensagem, todos aqueles que estão ligados direta ou indiretamente a essas pessoas que ouvem essa palavra. Restaura, Senhor, essa casa, faça-os vencer essa crise, dê a eles uma libertação, dê a eles uma reconciliação, uma restauração plena para que saibam que o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus dos exércitos, louvado seja o Teu nome. Queremos que a Tua promessa se cumpra na nossa vida, queremos ser como as árvores plantadas junto às águas correntes, cujas folhas não murcham, que dão fruto no tempo certo e tudo que fizermos o Senhor faça prosperar. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Não saia sem dar o like, se inscreva no canal, mande essa mensagem para os seus contatos, copie o link e envia lá nos seus grupos e nos seus contatos. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus.